Milhares e milhares de moleques juram que tem talento, que estão preparados e que estão prontos para ser um jogador. A única coisa que falta é alguém dar uma oportunidade. Sim, apenas isso. O que falta é alguém chegar e dar uma oportunidade. Sabe o que eles são? São simplesmente pedintes de oportunidade. São mendigos que vivem no mundo da luta. Ei, mim dá uma oportunidade de ser jogador. Eu tenho talento, só falta oportunidade, pô. Não tenho dinheiro, mim ajuda a ser jogador. Vi que você tem muito talento e vim aqui realizar seu sonho. Muito obrigado, moça, só faltava isso. Irei te colocar agora no Borussia. Esse cara está no Borussia Dortmund há mais de 19 anos. Borussia não, que é fraco. O maluco fica sem gostar baixo, né? Qual clube você quer então? Real. Vamos esperar o que o professor vai dizer para a conquista os três pontos. O jogador mendigo, ele vive no mundo da lua. Ele acha que o que falta é um toque de mágica. Vai aparecer uma oportunidade na frente dele e ele vai virar do nada um jogador. Mas agora, quando esse jogador mendigo se depara com a vida real, com o futebol real, é justamente isso aqui que você vai ver agora que acontece. Mano, tem muito moleque aqui, estou muito nervoso e se eu errar. Como é seu nome, filho? Claudinei, 08, forte, rápido, canhoto, 1,74. Joga de quê? Sou atacante. Vai jogar de lateral hoje. Vílio, vá para aquela fila ali. Pessoal, obrigado pela participação na peneira de hoje. A gente percebeu que esse grupo aqui tem talento. Só não sabemos qual ainda. Fica para uma próxima aí, rapaziada. Boa sorte. Sou porque eu sou da favela, né? Seu filho da p... O que o jogador mendigo esquece é que o futebol não é caridade. Pelo contrário, é um mercado que gira bilhões e bilhões de reais com centenas de clubes esperando atletas que consigam gerar lutado em campo para que possam gerar lucro no futuro. Não falta oportunidade. Falta preparação. O único jeito de conseguir uma oportunidade no futebol é se tornar tão bom, tão bom, que seja impossível eles te ignorarem. O único caminho é constranger com a performance. O único caminho é constranger com a performance.